Salve rapaziada do Laude Free Fire, chegamos aqui agora Eu vim aqui desafiar o Vini para um X1 de Alpe, certo? E vim aqui, né? Tô aqui com ele na cal e tô desafiando ele aqui agora E não vai tirar esse X1, fala aí Vini Então brota, o cara já começa assim rapaz E já começa o vídeo me desafiando Eu aceitei, tô aqui E agora vamos dar pala, né? Um pouco de papo, deixa o like e se inscreve aí E vamos pro vídeo e pra cima Papo, que muita pala Pera, eu não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada E agora deu É infinito? Ou não? Não, é não Eita papai Tem um 4 rounds ainda Qual foi o Elty? Ai, bugou o emulador É isso aí irmão, buga mesmo Calma aí irmão, tô jogando a estratégia aqui Cadê o Elty que eu tô vendo, safado? Você escorreu, você tá indo? Tá correndo não Aí O cara ficou parado, velho Desgraçado A minha moco tá te marcando Eu tava só te seguindo com a Alp Nossa, você tava de moco ainda, mano? Não acredito, velho Pô, demone, mano Tô sem moco Como é que você está? Achei o Elty, olha o Elty aí Delícia o Elty, achei o Elty Coisa boa Tá na escada eu acho Qual das? Como é que eu vou te achar agora? Começar a avançar aqui Dá uma olhadinha pra cá Opa, achei E aí Elty, disputa de capa? Cadê tudo? Um tiro de Alp na cabeça Não mata não Fica com dois de vida esse time, claro Safado Dá uma olhadinha Rapidão Ah, mentira, velho Eu nem queria dar peito, mano Eu ia dar um nalado pra ver se o tanto Caraca, mano Achei que não ia acertar, não Eu vou atirar o teu braço, eu acho Sacanagem isso aí, velho Pô, tu lembra das apos antigamente Que passava na abertura do braço, tá ligado? Aham Se você não acertasse o corpo Não pegava, tá ligado? Não pegava Aham Às vezes eu errava o tiro Porque eu mirava na perna Aí passava entre as duas pernas, tá ligado? Aham, tá ligado Hoje em dia não é mais assim, não Que faz safado Puxa, puxa, puxa Bora Vem, vem, vem Vem, vem Tá de sacanagem, tá de sacanagem Ah, eu tenho certeza também Mentira Mentira Que o tiro não pegou, velho Eu não acredito, mano Tá agachado Agachado, o tiro não pega, não Ai Ai, Relano 10 kit Poxa, achei que ia dar cara pra mim Ah, não Ah, não Caraca, velho Na hora que eu apertei esse R7, mano Não saiu essa praga Comigo não funciona esse daí, velho Tá de sacanagem Ô, Tropa, dá uma relevada aí Porque faz uma semana que eu não jogo Eu fiquei uma semana namorando, tá certo? Tá certíssimo Agora vai, pô Agora o quentinho de vida Vai amassar Esqueci do gelo infinito Mas tá de boa Ah, e eu com uma alpe só Pra comprar a roupa Ah, safado Aí E já ia sair da base com uma alpe Eita, o garoto já tá aqui em cima, irmão Ah, pegou no gel Aonde, irmão? Eu também, meu tiro Vem, vem Ah, não morreu Que isso, cara? Ah, é quentinho de vida, né, pô Nossa, que susto, mano Caraca, velho Ah, eu achei que você ia pro outro lado Filho da mãe, mano Ah, eu fingi que fui pra lá e voltei Na hora certinha, cara Eu olhei pra trás Tomei Quentinho, eu fiquei com 50 de vida Você trouxe dois tiros seguidos Sim, pô Você ficou com 50 Eu fiquei com 50, pô Aí depois você falou Aí só me deu uma Sacanagem Aê Safado, olha aí O que é isso? Acabou com o meu colete? Como? Ó, ó, ó Aí, essa daí não era pra ter errada, não Já volto Ai, bugou P***, acertou um capa, velho Ah, não Era um tiro, não era? Era um tiro, velho Era um tiro Caraca Você me deu uma no colete e acabou com o meu colete 4, cara Como assim? Destruiu Eu te dei 4 tiros 3 tiros pra você ficar com o colete full Nossa, sacanagem Então, roubando aí pro meu lado Ah, não é colete 4, não É colete 3, saquei Colete 4, mas não saiu um capinha ainda aqui Nenhum dos lados Agora vai sair um capo Agora vai sair um capo Ah, não saiu o capo Ah, tá me virando Uh Enquanto de vida Deu nada, é mentira, tu Ah, véi Calma, mano Tô mirando a cabeça Não tá pegando o capo Achei que tu não fosse pensar que eu ia abrir, mano Era muito óbvio que eu ia abrir Eu achei que você ia pensar em outra coisa, tá ligado? Mas a moco também me ajuda muito Ah, você tá de moco, mano Caraca Eu tenho que lembrar disso Tô aberto aqui na gramada Passou muito rápido você Safado Uh, sai fora Sai Sai Olha só que sem vergonha Samuco dele vai durar umas horas Vai mesmo Toma Ai Não vai morrer não Vai sim Ai, semulador aí, safado Toma um capo Caraca, véi O cara com 300 gel, mano Meu Deus Foi capo ainda? Foi capo ainda Dois capos seguidos Cadê o altinho? Cadê o altinho? Opa Ai, calmo Ah, trocou Trocou Capinha só, hein Ai, morri Que? Ai, morri Doisenta e sete e sete e sete Ah, não Esse jogo tá de sacanagem comigo, véi Não é possível, mano Caraca, véi Que dano Você tá com... Hayato, é Hayato? Você tá com Hayato? Tô Ah Tô, tá com que habilidade? Eu tô com glutonaria Não sei nem que habilidade é Rafael e Kelly Agora sai o capinho Agora sai o capinho Ah, foi Agora saiu Foi outra ainda, mano Que filho da mãe Ah, não Tinho Tá de hack Tá de hack Ativou o regedit, mano Não é possível Caraca, mano Eu dei 1.67 Depois dei na lata Não demorou nem um segundo Que ele trocou de arma Já me deu um capo, mano Agora tá na minha hora Agora tá na minha hora Vou camperar até a última safe Na última safe Eu matei esse cara De longe não dá, não, pô De longe ele parece que tá regedit De perto parece que ele tá de longe Cadê esse safado regedit aí? Tô vendo tu, não Aqui perto da placa Vou dar um bocadinho de posição Vamos 150 Vou pra esquerda Uhul Quase Carregando as alpes Nossa, safado Deu a cara não Ah não, não Não É impossível Tá de hack Tá de hack, mano Não tem como, velho Senhor Três partidas seguidas Quatro capas Ai, agora foi isso aí Os três capas seguidas Não, velho Esse cara tá mentindo Tropa Foi isso aí, hein, tropa Desafiei o Vini no X1 Foi pra cima dele Valeu, Vini Não tem nada pra falar não, cara Eu tô triste É nóis, deixa o like Valeu Tchau 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 Tchau